E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa, no vídeo de hoje mais um vídeo no vídeo Bom né, pra trás é melhor né, o cara fica menos, tá ligado aqui, o cara não vê nem os olhos do peão Qual é o assunto que eu quero abordar hoje? Gameplay Oxê, nisso, vai parar com as gameplays? Não, bota um título assim que é pra chamar a galera Não sei vocês, mas eu geralmente, quando eu chego no final do ano, eu gosto de fazer uma... Que nem fazia a Globo, uma retrospectiva do ano Aí quando eu fiz a retrospectiva em 2022, eu percebi várias mudanças E percebi que eu tenho que fazer algumas mudanças também, tá ligado? Se você pesquisar aí, nisso, quando aparecer no meu canal, vai aparecer lá 611 vídeos, mais ou menos Se tu for parar pra pensar, é vídeo que isso é uma fera né Imagina se tu for começar hoje a fazer um vídeo por dia, tu vai demorar quanto tempo pra fazer 610 vídeos E esse não é o meu primeiro canal, 610 vídeos de gameplay nesse canal Porque meu outro canal era de tutoriais, o que eu tinha nas antigas que eu perdi, que eu já falei aí pra vocês E o YouTube, antigamente, ele não tinha tanta concorrência, tá ligado? Hoje em dia ele tem muita concorrência, tipo Qualquer rede social, ela quer que você fique o maior tempo que você puder nela Ela fica botando um monte de vídeo interessante Que ela acha que você queira assistir, de acordo com o que você assiste Os robôs lá, os algoritmos lá, eles veem o que você vive assistindo E fica empurrando o vídeo do tema que você gosta Tipo, tu só vê vídeo de futebol Toda hora aparece um vídeo de futebol pra você assistir Neymar, não sei o que Tu vê vídeo de carro, receita, sei lá Qualquer coisa, ele sempre tá botando vídeo Que é pra você tá lá 24 horas Porque quanto mais tempo você passa numa rede social Mais anúncios aparecem, mais eles ganham dinheiro e enfim Antigamente o YouTube, não era bem dizer o rei Todo mundo vivia no YouTube Hoje em dia ninguém vive mais 100% no YouTube A maioria da galera tá mais no Facebook, no Instagram, no TikTok, Kawai E o meu tema hoje que é Gameplay Necessita de uma ideia massa Um jogo massa pra se gravar Tempo, massa, memória e edição Enfim Como eu já fiz 610 vídeos nesse canal No começo você faz o que você gosta E aí depois você vai fazendo o que você precisa do dinheiro Tá ligado? Tem um ditado que diz Trabalha com o que você gosta e nunca mais vai precisar trabalhar Você vai brincar Não Eu digo assim Trabalha com o que você gosta e você vai deixar de gostar do que gosta Você abre o Instagram, o TikTok, uma rede social dessa Você vê vários vídeos ali em 2 minutos, em 5 minutos Vários videozinhos, várias coisas E de tanto eu fazer Gameplay Já postei tanto Gameplay Já deu o que tinha de dar, eu acho E eu vou fazer até esse ano só Gameplay Ano que vem eu vou ter outros projetos, tá ligado? Nisso vai parar de fazer vídeo é Não, eu vou fazer vídeo Mas não vai ser só Gameplay de jogo caminhão, tá ligado? Uma, porque já enjoou eu gravar Gameplay Eu, eu próprio, enjoei de gravar Gameplay Da forma que eu gravo, sei lá, tal edição A galera disse, compra um PC e gravei o outro Que é um jogo só, vai enjoar do mesmo jeito Aí o YouTube viu que a concorrência dele tá muito grande Com redes sociais que tem muitos vídeos Tipo Stories, vídeos curtos Hoje é a era dos vídeos curtos O próprio YouTube, pra monetizar antigamente O vídeo tinha que ter 10 minutos Pra você monetizar um monte de anúnciozinhos amarelos Depois ele diminuiu pra 8 Você pega um vídeo do YouTube e posta ele com 3 minutos É só um anúncio Com 8 minutos tem vários anúncios Ou seja, quanto maior, mais anúncios Porém, no Facebook é 3 minutos O YouTube tem que ter, você ganha dinheiro Nessas outras redes sociais, até menos também Kawaii e tal Enfim O YouTube entendeu Que o mundo tá mudando A forma de entretenimento E ele lançou esse YouTube Shorts Aí há um tempo atrás Só que não monetiza Não dá dinheiro Então você ficar perdendo tempo gravando Pra não ganhar nada Entendeu? Não funciona Aí há um plano em que Em Fevereiro de 2023 Os Shorts vão monetizar Ou seja, vai dar dinheiro os Shorts E como eu quero parar de fazer gameplay Vou fazer outro tipo de vídeo Vídeos curtos Ano que vem eu vou estar lançando Esse tipo de conteúdo pra vocês Gameplay consome muito tempo Meu e de vocês Como é de você poder ver Dois vídeos meus em 5 minutos? Não, vou ver um gameplay só De 8 minutos Não dá certo É por isso que vários caras aí Do YouTube Que gravam gameplay de caminhão Estão Desanimados pra gravar Porque gameplay de caminhão Geralmente é uma viagem Mostra muita coisa E perde muito tempo 15 minutos 10 Ninguém tá com essa paciência Mais pra ficar no YouTube 15 minutos Vou continuar com o canal De tutorial Por quê? Porque tutorial É necessário Na era da tecnologia E sempre tem um erro ou outro Que a pessoa precisa ajeitar E eu vou trazer vários tutorial Lá no outro canal E aqui eu vou trazer os Shorts Massa ano que vem Entendeu? Espero que você tenha me entendido Tamo junto E é nóis Valeu Um beijinho queijo Até a próxima E chui